Música Alô galera, aquele abraço, o papo agora é Copa do Brasil Ferroviário do Ceará, o Santinho, o Santa Cruz do Recife, o América Mineiro, o Vila Nova, lá de Goiás e a Ponte Preta Os 5 times favoritos que passaram nesta terça-feira na rodada que abriu desta segunda semana de Copa do Brasil Desta vez a Zebrinha não andou na Copa do Brasil, só os favoritos venceram A partir de agora, os jogos desta terça-feira e a projeção dos jogos da quarta-feira, uma semana de muitos jogos da Copa do Brasil Antes, um recado da KTO, entra no site, a KTO não tem aplicativo, vai lá, kto.com, entra lá, te inscreve Faz o teu primeiro depósito na KTO e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus na KTO Não pode esquecer, kto.com, não tem aplicativo, é site, modificação com o código Paulinho, tá certo? Vamos nessa então, primeiro classificado foi o Ferroviário do Ceará, que jogou em Resende no Rio, bateu por 2x1 Resende Portanto, o Ferroviário jogava pelo empate, venceu a partida classificada para a segunda fase da Copa do Brasil Onde vai enfrentar? Atenção, ou o Grêmio ou o Campinense da Paraíba, que jogam nesta quarta-feira Oito da noite no estádio, Mané Garrincha em Brasília O Grêmio joga pelo empate, é bom lembrar que quem passar de Grêmio e Campinense vai jogar em casa Mande campo ou do Grêmio ou do Campinense contra o Ferroviário do Ceará Já é certo que o duelo do Grêmio, se o Grêmio passar aqui pelo Campinense vai pegar o Ferroviário Não na próxima semana, mas na outra semana 14, que é uma terça-feira, 15, que é uma quarta-feira ou 16, que é uma quinta-feira 14, 15 ou 16 de março, o jogo do Grêmio ou do Campinense contra a equipe do Ferroviário do Ceará Mande campo ou do Grêmio ou do Campinense, ok? Vamos seguir aqui Duelo definido nesta terça-feira, na próxima fase Primeiro, o Santinho Santa Cruz que perdia em governador Valadares para o Democrata por 1x0 O que aconteceu, pessoal? Já nos acréscimos, Pipico É ele mesmo, Pipico, fez o gol de empate da classificação do Santa Cruz Nessa primeira fase da competição da Copa do Brasil, o visitante joga pelo empate Então o Santa Cruz com o gol do Pipico, empatou com o Democrata 1x1, passou de fase Vai enfrentar na próxima etapa o América Mineiro Que jogou em Tocantinópolis, Tocantins, empatou em 1x1 com o Tocantinópolis América, beneficiado pelo ranking da CBF, jogou fora de casa pelo empate Então, Santa Cruz contra o América, naquele sorteio anterior na CBF lá O América Mineiro foi beneficiado, não foi beneficiado, um sorteio, né? Quem passasse aqui de América e Tocantinópolis, jogaria em casa, certo? Então o América vai jogar em casa, partida única na segunda fase Em BH contra o Santa Cruz do Recife Já temos aqui um duelo definido entre América e Santa Cruz Adiante, pessoal, o Vila Nova de Goiás jogou no Espírito Santo Empatou em 1x1 com o Real Noroeste E passou de fase porque o Vila jogava pelo empate contra o Real Noroeste Na segunda fase, o Vila vai enfrentar ou o São Bernardo ou o Náutico do Recife Que jogam nesta quarta-feira, 8 da noite, no ABC Paulista Lembrando que o Náutico, melhor ranqueado na CBF, vai jogar pelo empate Quem passar de São Bernardo e Náutico vai jogar em casa Mando ou do São Bernardo ou do Náutico contra o Vila Nova de Goiás Na segunda fase da Copa do Brasil Finalmente, nesta terça-feira, a Ponte Preta Macaca Golhou fora de casa o Fluminense lá no Piauí por 4x0 Pois jogava pelo empate, venceu por 4x0 Avançou na competição a Ponte Preta Que vai pegar agora, na segunda fase, ou o Cordino do Maranhão Ou o Brasil de Pelotas, o Gaúcho Brasil de Pelotas, Cordino e Brasil jogam nesta quarta-feira, 7 da noite, lá no Maranhão É bom lembrar que quem passar de Brasil de Pelotas e Cordino O vencedor desse duelo aqui Quem passar de fase, vai jogar em casa Mando ou do Cordino ou do Brasil de Pelotas Na segunda fase contra a Ponte Preta Então, ou vai ser Brasil e Ponte Preta Ou o Cordino e Ponte Preta Se for o Chavante em Pelotas Se for o Cordino, o mande de campo do Cordino lá no Maranhão Tá certo? Então esses os classificados desta terça-feira Vamos aos principais jogos da quarta-feira Reunindo aí times das séries A e B do Campeonato Brasileiro Vamos nessa! 13h30 da tarde tem o Vitória da Série B Jogando contra o Nova Iguaçu no Rio Vitória joga pelo empate 7 da noite, 4 partidas Tem o ABC de Natal da Série B do Brasileiro Contra o Tum Tum do Maranhão O ABC joga pelo empate Tem o Goiás, time da Série A Enfrentando o Asa em Arapiraca O Goiás joga pelo empate Mais um time da Série A joga nesta quarta-feira O Bragantino 7 da noite em Feira de Santana Contra o Bahia de Feira O Bragantino joga pelo empate 7 da noite O Atlético Goianense caiu Está na Série B do Brasileiro Vai jogar em Alagoinhas Na Bahia contra o Atlético Local contra o Atlético da Bahia O Atlético Goianense, o Dragão Joga pelo empate 8 da noite aqui, pessoal Três partidas O Grêmio enfrenta o Campinense da Paraíba O jogo acontece no Maré Garrincha em Brasília O Grêmio joga pelo empate Também 8 da noite O Botafogo de Ribeirão Preto Time da Série B do Brasileiro Enfrenta no Piauí O Parnaíba, o Botafogo Joga pelo empate Quem também joga pelo empate É o CRB de Alagoas Time da Série B que vai enfrentar No Mato Grosso União CRB, portanto, jogando pelo empate Contra o União 9 da noite No Amazonas tem o Princesa do Sul Limões contra o Ituano Ituano agora é o time da Série B do Brasileiro Ituano joga pelo empate Fora de casa E às 9h30 Fechando a rodada Três jogos no mesmo horário O Bahia Ô Bahia, hein Bahia que semana passada Tomou na Copa do Nordeste Seis do Esporte Recife Joga nessa quarta-feira Contra o Jacu e Pense Vai ser em Salvador o jogo Certo? O Pitoaçu Bahia e Jacu e Pense Jacu e Pense e Bahia O Bahia joga pelo empate Pra passar de fase O Havaí De Florianópolis Da Ilha Santa Catarina Tá ressacada O Havaí joga fora de casa Pelo empate Contra o Retô Retô lá em Pernambuco E finalmente O Ceará também Da Série B do Brasileiro Caiu, né? Da A pra B O Ceará joga fora de casa Contra a Caldense Em Poços de Minas Minas Gerais Poços de Caldas Minas Gerais E o Ceará joga pelo empate Portanto A galera aqui Visitante Joga pelo empate Nessas partidas principais Que acontecem Nesta quarta-feira Pela Copa do Brasil Na sua primeira fase ainda Então parabéns aí Ao Ferrinho Ferroviário Do Ceará Ao Santinho Santa Cruz Ao América Mineira Ao Vila Nova de Goiás E a Ponte Preta Que nesta terça-feira Não teve zebrinha A zebrinha não passou Pela Copa do Brasil Avançaram os favoritos Isso aí Fui Tchau Abraço Tchau